Se a gente está trabalhando com um cachorro dócil, não tem problema você segurar dessa forma. Agora, se for um cachorro agressivo, não segure com o rosto perto dele, porque ele pode te morder. Então, como que a gente faz com um cachorro que é agressivo para você fazer esse tipo de treinamento? Com um cachorro agressivo, você vai fazer mais ou menos a mesma coisa, a mesma entrada, só que em vez de você aproximar, você vai colocar a mão aqui e olha a cabeça dele, está longe de mim. Espera um pouquinho. Yes! A cabeça dela estava longe de mim. Então, percebeu? Chama o cachorro para vir do seu lado. Você vai fazer a mesma coisa. Chama o cachorro para passar aqui. Na hora que ele passou, você pega e segurei. Então, as duas patas traseiras já estão seguras aqui. Agora, você vai com essa sua mão direita, passar a mão pela cabeça dela, passei a mão pela cabeça, passo debaixo da pata, passei debaixo da pata e estou segurando. Por que eu faço isso? Porque aqui eu controlo a cabeça dela. Se ela quiser tentar virar para me morder, ela até consegue morder minha perna, morder meu braço. Só que ela não consegue morder meu rosto, que é o mais importante. Então, aqui, se ela tivesse que... Está vendo? Ela está tentando sair. Então, o que a gente faz? Yes! Boa, menina! Se o cachorro for agressivo e tentar morder, o único lugar onde você não pode levar mordida é no rosto. Então, essa é uma maneira de você segurar o cachorro que é agressivo. Às vezes, tem cachorro que se incomoda de ser pego no colo para ser colocado na mesa. Esse tipo de treinamento serve para cachorro que é mais agressivo. Então, cachorro que não gosta que toque, cachorro que não gosta que levante, você vai fazer dessa mesma forma. Então, passou aqui, pegou, boto a mão, passo por baixo e peguei. Aí eu posso levantar ela sem necessariamente ter o meu rosto em risco. Se você quiser aprender mais sobre adestramento de cães, aprenda com quem vive e respira adestramento. A gente dá live toda semana no YouTube. A matrícula está na nossa bio.